Mas aqui a gente vai procurar falar do Bento da Conceição. Um pouco antes de ser sido chamado, e antes de receber a primeira mensagem, onde Deus passou o título para ele de profeta. Em 1965, ele foi morar para Joinvilha, cidade de Joinvilha. Em Joinvilha a gente morou em três casas lá, três locais, três bairros. De 1965 a 1968, três anos. De 1968 a 1972, mais três anos. Moramos no centro, na Rua Precópio Gomes. No começo era no bairro Floresta, Rua Ibirapuera. E logo após 1972 até 1990, final dos anos 90, a gente morou no bairro Iririu. Foi naquela casa onde Deus, em 1972, chamou ele. Nós fomos para lá. Começo de 1972 e meado de 1972, Deus o chamou para fazer o trabalho que vocês hoje conhecem. Nesse período, entre 1965 a 1972, o Ben da Conceição, em Joinvilha, era conhecido como Aristo. Programa de rádio. Começou na Rádio Colom, depois foi para a Rádio Difusora. Tinha bons amigos, tinha muita amizade. Ele fez muito sucesso na época. Por isso, chegou com uma proposta diferente do que havia em Joinvilha. Joinvilha tocava muito música de bandinha, alemã. E ele chegou com a proposta de tocar a música sertaneja, Raiz. Então, fez muito sucesso na época. Era muito requisitado, muito procurado. Como o pai, além do locutor, ele era também músico, compositor, que já tinha um disco, dois discos gravados. As pessoas procuravam muito ele. Pato Cabalho, Domingueira, Joinvilha e toda a região de Santa Catarina. Essa região aí. Após ele ter sido chamado em 1972, o que aconteceu? Como ele falou agora no começo do programa, ele sofreu um preconceito enorme. Abandonaram ele. Rejeitaram, ignoraram, ridicularizaram ele. Eu lembro muito bem, porque eu era pequeno, mas eu não era tão pequeno assim, que eu não entendia, que não fosse entender o que ele estava fazendo com o meu pai. Mas, depois de 1972, ele começou a mudar. E, quando ele começou a implantar no programa dele da Rádio Difusora, que ele fazia, ele lia um trecho da Bíblia e fazia uns comentários, ele sentia que o programa dele não poderia ser só um programa sertanejo. Ele queria falar sobre Deus. Ele estava naquela empolgação, naquela mudança de vida. Então, ele fazia de tudo para chegar no final do programa, dez minutos antes de acabar. O programa dele era das oito e meia às dez. Dez minutos, quinze minutos antes de acabar. Ele gostava sempre de ler um trecho da Bíblia e fazer um comentário, dar um bom exemplo para os ouvintes dele. Mas, o programa dele já não tinha mais tanta audiência. As pessoas foram deixando de lado para vocês verem como, realmente, como ele falou ali no começo, falar sobre Deus, viver para Deus, não é fácil. O preconceito é muito grande. Então, ele já começou a perder um pouco a audiência do programa dele. E aquela diretoria da Rádio Difusora, devido a essa pouca audiência, mesmo porque não era só pela qualidade do programa dele, é pelo horário dele. No começo, o programa dele era de manhã, bem cedo. Depois, passou para a noite. E esse horário da noite, sabe que o sertanejo, ele não é muito bem-vindo. Muitas vezes, eu lembro de ele reclamar que o programa dele, tudo que tinha, por exemplo, de novidade, os jogos, o jogo do Jack, do Joinville Esporte Clube, fazia, já parava o programa dele. Então, ele sempre reclamava. O programa dos outros, toca direto. O meu tem que ter sempre espaço para o outro. Então, a diretoria da rádio ali, o que que fazia? Pegava no pé dele. Foram enchendo a paciência dele. Foram cobrando dele. Chegando a ponto de dizer que o programa dele era uma porcaria, o programa dele não devia ser sertanejo, devia ser católico, porque ele misturava as coisas. Então, o pai, debaixo dessa pressão grande, grande. Eu lembro que ele, às vezes, chegava para a mãe quase chorando, e dizia, olha, eu acho que não vou aguentar muito tempo nesse programa. Com esse programa de rádio, porque a perseguição em cima de mim é muito grande. Não era só a diretoria da rádio, também eram os vizinhos que viviam pegando no pé dele. Os amigos já tinham perdido a maioria, que se diziam amigo, mas eram amigos de oportunidade, amigos de bagunça, amigos de baile, com segundos interesses, segundas intenções. Então, por isso que Jesus aqui fala nessa mensagem. Fui piedoso e te reservei, fui piedoso e te reservei em Genville. Porque enquanto o pai estava lá em Genville, o pai que ele mais fazia era atender as pessoas que estavam necessitadas. E tudo. Saúde. Muita gente não sabe dessa época dele. Chegava lá e procurava pelo Aristo, na nossa casa, no Iririu, os meus irmãos vão lembrar dessa época, sempre tinha gente lá diferente, estranha. Aí eu queria falar com o senhor Aristo, minha mãe está doente, meu filho está doente, para ele ver se ele pode ver alguma coisa. E o pai cansou, cansou de ver remédio para as pessoas. Hoje eu tenho lá em casa guardado, os originais estão aqui na capela, os bilhetinhos que Deus passava para ele, fulano de tal, beltrano de tal, o que vai acontecer, o que pode acontecer. Isso ele pegou muito. Sem contar que com o programa de rádio que ele tinha, muitas vezes ele chegou lá em casa, que eu lembro, com famílias estranhas, e dizia, Ladinho, tem um prato de comida para dar para as pessoas, porque elas estão necessitadas. Elas vieram na rádio, pediam um emprego, mas estão passando fome, o que é que podemos fazer? A mãe dizia, olha, Bento, mal e mal sobrou para a janta, mas ele não deixava de atender. Lembro que teve uma vez uma família inteira, Maria, o homem, a esposa, e filhos, não sei se eram três ou quatro, que o pai se prontificou, no dia seguinte, acolheu eles, arrumou uma pensãozinha para botar eles lá, um hotelzinho, no dia seguinte, foi procurar casa para esse senhor, e arrumou uma casa. O homem trabalhou, conseguiu serviço, e viveu alguns anos de vida agradecendo o pai. Outra vez, isso foi lá já no centro, em 69, 70, por aí, uma pessoa, uma mulher, levou uma criança, botou no carro dele e disse, olha, senhorista, para quem o senhor quiser, esse menino. E o pai, com a compaixão que ele tinha, sem saber o que fazer, levou para a nossa casa. Chegou lá a mãe, o pai, eu peço que estou vendo o retrato, o pai disse, lá de mim, vem cá, e a minha avó estava lá, a mãe dele estava lá junto, lá de mim, vem cá, vou te mostrar uma surpresa que eu tenho no carro. E o pai sempre era de surpresa, mas o que está aguentando agora? Quando a mãe viu aquela criança sentadinha no menininho, sentadinho, o pai tinha uma GMC, uma caminhonete, no banco da frente, a mãe botou para chorar, a minha avó, e o pai disse, olha, essa criança aqui, a mãe não quer mais. O que não vai fazer com essa criança? Resumindo, ficou seis meses não em casa. Eu, na época, tinha dez anos, nove anos, por aí. Eu, como outra criança, me peguei muito com essa criança, e não queria que o pai fizesse a doação dela, mas o pai pegou com o seu objetivo. Mesmo porque ele já tinha os quatro. O Zeca, na época, era criança, muito pequeno, Ana Maria, e aí a Silvana um pouquinho maior. Mas, como sempre foi um homem muito piedoso e muito sábio, ele pegou, encontrou um casal que pudesse adotar aquela criança e doou aquela criança para aquele casal. O nome dele era Fábio. A CIDADE NO BRASILE